Oi, gente, eu sou a Mari. Oi, gente, eu sou o Enzo. E hoje estamos aqui pra fazer um vídeo super legal, no caso, mais ou menos, entendeu? Legal pra vocês, mas pra ele, não. Nesse vídeo, o Enzo vai fingir que está falando com alguma menina no celular e aí a gente vai fazer a resposta. Já até sei quem vai ser. Mas é isso. Roda a vinheta. Bom, gente, no vídeo de hoje, já fazia um tempo que a gente não fazia trollagens desse tipo, então decidimos voltar e voltar com tudo, entendeu? Eu gritei no começo, mas eu espero que ninguém tenha escutado. Agora a gente tem que falar mais baixo. Estão lá na sala o Gabriel e o Vinicius e a Sofia. Eles também não sabem, também não vou contar nada pra eles. Vamos deixar rolar, entendeu? Deixar a reação deles também. Então é isso, gente. Antes de começar esse vídeo, é só trollagem. Vai deixando o seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Temos cinco vídeos por semana, de segunda, sexta e seis horas. E vocês não podem perder nenhum. E não esqueçam de seguir a gente nosso no Instagram. Irmãs Caliano, Mariana Caliano, o ponto oficial, Sofia Caliano. E sigam aí. É o do lado oficial. Isso aí, galera. Segue geral. Eu vou estar deixando também o arroba de geral aqui na descrição. Sem ler que tá tudo bonitinho lá pra vocês, entendeu? E ó, sigam muito pra gente bater 400 aqui no canal, que tá muito, muito perto, gente. É o seguinte. Eu acho que a gente pode fazer aqui. Porque aqui, eu meio que chamo a Sofia. Você já tá aqui falando. E aí eu falo assim... Calma aí. Porque ele tá só numa ligação. Mas aí a gente espera ele acabar e a gente começa a gravar. Aí a gente fica aqui e tal. Você tá conversando. Mas tem que falar, tipo, bem foco. Como se fosse, tipo, namorada. Assim, tipo... Ah, beleza. Vamos marcar. Saudade. Entendeu? Essas coisas assim. Tenta render pra deixar... Pra gente ver muita reação dela. Eu posso até pedir pra minha amiga uma vez. Que ela não conhece sua amiga. É... Tipo, eu ligar pra ela realmente. E aí eu vou combinar com ela. Pra gente falar assim, isso só vai dar tudo. Vai dar muito ruim. Se fizer isso, vai dar muito ruim. Eu acho que ela não. Deixa eu ser um fake, entendeu? Só que aí você, tipo assim... Fica mais pra cá. Tentando não mostrar muito o celular. É, pra gente ter pra discussão. Pra disfarçar, entendeu? Então é isso, gente. Eu vou tentar posicionar algum lugar aqui no quarto. Acho que na mesa. Porque tá uma bagunça. Posicionar na mesma, tá, Gabriel? É, Vinícius. Olha isso, gente. Que bagunça que faz essa mesa. Enfim, vamos posicionar. Bagunceiras. Bagunceiras, viu? Que é o reclamo do nosso quarto. Então agora vamos posicionar essa câmera. Eu vou chamar ela. Enquanto isso, já se posiciona aí. Já fica preparado pra quando tiver abrindo a porta e você já estiver falando com ela. Rente bastante. Fala muito ou de coisa e vem te vendo a reação dela. É isso. Eu não vou contar pros esquilíbrio porque eu quero pegar a reação deles também. Então vamos chamar eles dois. E é isso. Fica preparado. Eu vou lá chamar. Vou mostrar pra vocês. Uma hora depois. Ela tá vindo. Gente, ela já tá entrando. Então eu vou me posicionar aqui. E é isso. Você já fica com o celular no ouvido que é assim que ela entra. Vou te seguir ali. Ah, então. É. Ah, também acho que a festa foi muito boa. Muito boa. Muito boa. Eu só tenho chamada. Que saudade daquela festa. Bora ver. Porque, tipo, sexta-feira. Assim, eu tô livre. Não tenho nada pra fazer. Aí já marca o pessoal do colégio também, tá ligado? Vai eu, você, o João, o Manu também, tá ligado? Tá bom com o quê? Nossa, vai ser muito bom, cara. Vai ser muito bom. A gente aproveita e fica de novo lá. É, a gente pode ir, tipo, só... Fica de novo com quem? Inescape. É, inescape. É, inescape. Inescape. É, não sei, mas tem vários lugares pra ir, tá ligado? Pode ir no prato de restaurante. É. É, minha boca. Nossa. É, tá ligado que ela não entenderam? Eu pudesse botar... Nossa, eu ia botar no tempo. Se eu pudesse botar na tela, só pra ficar de novo. Nossa, isso aí. Você tá falando com quem, Enzo? Eu tô falando com uma amiga minha. Calma aí, calma aí. Que amiga? Uma amiga minha. Que amiga? Lá do colégio do 8º ano. Amiga mesmo. Sim. Só amiga, né? Sim. Pra ficar de novo. Que amiga? Calma aí, cara. Não, não. Que amiga? Calma aí. Não, calma aí. Desculpa. Uma... Uma pessoa que chegou, não sei. Pessoa. Pessoa. Calma aí, calma aí. Que ela tá me irritando aqui, uma pessoa. Gente, acho melhor eu deixar você... Calma aí. Você já liga pra ela. Eu vou deixar você ir da sós. Que aí você liga pra ela de novo e eu... Eu vou sair, porque, enfim... Já volto, tá? Que amiga você falou. É... Eu tô falando com você, cara. Eu tô falando com uma amiga minha. Só isso. Não tem problema. Eu tô falando com você. Quem é? É, tá rolando aí. Tá de conversinha aqui, falando, marcando de ficar. Não quer dizer com quem. Tô escutando várias gritarias aí. Sexta-feira tem o que sexta-feira? Sexta-feira tem escape road com as minhas amigas e meus amigos. Amigas? Assim, a gente aproveita e fecha... Como quer? Eu quero nomes. Vou chamar três amigos meus aí. Sexta-feira tem três amigas. Já é. O que que tá rolando, gente? O que que tá rolando? Calma aí, calma aí. Vou desligar aqui rapidinho. Pra resolver um negócio aqui, tá? Beijo, beijo. Volta aí, gente. Te amo muito, te amo muito. E aí, acabou a capa lá, amor. O que que houve? O que que houve? Toda explicada. Quem era? Ficava com uma amiga minha. Quem era? Era uma pessoa lá. Eu tava no meu canal. Eu quero nome. Eu perguntei quem era. E digo eu. Vou ter que mostrar o Instagram agora? Isso aí. Se eu perguntei, é porque é pra mostrar. Bora, meu filho. Tá falando com quem? Eu só tô te perguntando. Você vai responder, não? Cara, só com uma amiga minha, cara. Calma aí, calma aí. Só uma amiga. Deixa eu ver. Não porque é só uma amiga que você tá marcando de ficar com ela de novo, sei lá o que vai ter sexta-feira. Mas é só uma amiga. Só uma amiga. Deixa eu ver se eu entendi. Ele tava falando com outra garota aqui. Aí você chegou. Tô estressada. Ele veio falando com outra garota. Mas por que você tá falando com outra garota, cara? Na frente dela? Não, eu não fiz tempo, cara. Não, não. É nas costas. Não, eu vou conversar. Primeiro, eu vou conversar com a minha amiga dela. Amiga? Com a minha amiga. É só uma amiga sua. Só uma amiga? Cara, eu marquei de ficar, de ficar junto. Não de ficar, de ficar. Você acha que eu tenho cara de trouxa? Gente, vamos parar de brigar. Vamos parar de brigar. Vamos te bater. Vamos parar de brigar, entendeu? O que é isso, gente? Você não vai dizer, merda, né? Cara, foi uma amiga minha. Olha só a história dela. Olha só a história dela. Cara, você acha que eu... Lá não tá voa, não. Vem aqui, cara. Não vem tá voa, não. Só uma amiga dele, pô. Capião? Oi? Nem vem. Não vem, não, tá? Você não se mete, não. Arrindo de quê? Nada. Mas eu acho que o Enzo tá certo em ficar com outra garota. Com certeza ele tá certo em ficar com outra garota. Se ele quiser ficar com a garota pequena, é livre, cara. É lógico, que eu também acho. Eu acho que... Gente, tem que ser da repuada, sua filha. É? Tem que sair toda sexta. É livre, pô. Ele é livre. Eu não conheço, Tô. Bate bem. Tipo assim, ele pode namorar você, mas tipo assim... Ele pode... Ele é livre. Ele não quer namorar com ele. Ele é livre. Agora vai ficar assim. Já, então. Tu não quer namorar comigo? Não quer falar quem é? Não quer falar quem é? Tu não quer namorar comigo? Eu tô te perguntando. Tu não quer mais namorar comigo? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não quer me dar essa situação, não quer conversar também? Vai ser o melhor dia da minha vida. Tu não quer namorar comigo? Gente, eu já fico isso, cara. Gente, quem não tá entendendo? Eles não sabiam. Só que agora, no meio, eu chamei o Vinicius, só que o Gabriel olhou tão bem. E aí, os dois moraram pra câmera. E agora, a gente tem que botar muita filha nela, pra ela ficar muito barava. Mais do que ela já tá. Nossa, mas que... Oi, eu tô agora, quando ela voltar, eu me chamo, ela fala. Não, cara, vamos conversar melhor. E aí, você fala. Quer saber? Você não vai terminar comigo, mas eu termino, tá? Não quero namorar também. É bom que eu saio na stage, eu pego ela, entendeu? É, Betinho. Eu acho... Olá, é isso aí. Ah, me chama, Gil, entendeu? Gente, eu vou transpar esse negócio. Você acha que a gente sai? Isso é dos olhos dos corações. Ah, a gente faz e fala isso agora. Ah, eu falo isso. Ah, quer saber? Tá bom, gente. Resolvam aí, resolvam aí. Eu quero, deixa eu embaiar. Sofia, vem cá. Rapidinho, cara. Não, fica triste, cara. Vamos resolver isso. Vem cá, rapidão, na moral. Não sei nem porque a gente fica triste, cara. Eu tô triste? Ué, vem cá, Chico. Vem cá, vem cá, gente. Tem que resolver isso juntos. Por que você tá triste? Só porque ele tá querendo ficar com os garotos? Eu tô triste? É. Calma aí, que eu tenho que ter uma... Ah, então vamos deixar vocês a sós aí. Vamos deixar. Bom, senta aqui vocês dois. Conversem. Bora, Gabriel. Conversem. É papo de fome. Mas eu quero. Você não vai terminar comigo? Você vai ou não? Você vai ou não terminar comigo? Eu vou responder. Você não vai? Não vou responder. Então tá, então eu tenho que ir. É bom que eu já fico com ela mesmo, já pegando ela. Já pegou, né? Já peguei e vou pegar de novo. E não fala, né? Não fala o porquê, cara. Tem que dar a satisfação pra você. Tem que dar a satisfação. Tem que dar a satisfação agora? Se eu perguntei, tem que dar. Peguei ela na satisfação. Que bom, gente. Então vai lá com ela que você ganha mais. Porque, sinceramente... Chico... Já é. Acabou? Acabou? Aí, é... Tá, sexta-feira a gente se encontra. Vai lá, sexta-feira. Vai lá, sexta-feira. Vai ser muito bom. Vou te pegar de novo. Vai ser muito bom. Tá de sacanagem, Elzo? Cara, gente, tá de sacanagem? Você não tem vergonha na cara, não? Gabriel, Vinicius, vem cá, cara. Eu vou começar a brigar. Não tem vergonha na cara? Calma, gente. Você fala nesse agulho ali que é na minha frente. Gente, eu quero separar contigo. A partir de quando a gente não tá mais junto, é porque eu posso pegar quem eu quiser. Eu vou pegar quem eu quiser. Eu posso pegar duas, três, posso pegar uma, né? Vou pegar duas, três, quatro, cinco. Gente, é isso. É, depois já tá passando os remites, tá? Deixa lá. Não. Tá bom, então. Na próxima vez, fala na cara, né? Tá bom. Eu não quero mais você. Falei na cara. Eu acho que já deu. Eu já acho que já deu. Gente, eu vou pegar a câmera. Vamos atrás dela. E quando ela vier a câmera, ela vai catarando. Eu acho. Eu tenho outra coisa pra falar pra você. Eu tenho outra coisa, na verdade. Eu? Na verdade, que eu quero trollagem. Trollagem, trollagem, trollagem. Não fica assim. Eu tava falando com ninguém. Gente, no começo, tava eu e eu controlando vocês. Só que aí eu mostrei pros meninos na câmera no meio pra gente botar muita pilha. Só, cara. E aí, cara, tá pulando. Ficou bravo? Ficou bravo. Ficou bravo. Ficou bravo. Eu não fico bravo. Ficou bravo. Ficou bravo. Queria sair, que a garota doido tá voando. E aí, no meio do vídeo, eu vi a câmera. E aí, eu comecei a botar pilha também. E é isso. Galera, eu não entendi o que vocês querem dizer, entendeu? Porque eu não fiquei com ciúmes em nada. Não, não. Quem viu o vídeo, viu? Rapaziada, deixa nos comentários se você acha que ela ficou com ciúmes ou não. Ciúmes liberaram. Ah, é. Senão, deixa ela lá no Insta. Mas olha, foi tranquila. Oh, que fofinho. Dá um abraço. Dá abraço. 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 Abraço pra vocês. Abraço conciliar de mim. Conciliar de mim. Abraço, abraço. Oh, beijo. Beijo pra vocês, rapaziada. Tá bom, amor. Ela amou esse vídeo, tá? Então deixa muito like pra eles fazerem mais trollagem. E é isso. Agora, bora bate o revô, Adensi. Bate o revô! Aêêêêêêê! Aêêêê! Aêêê! Aêêêê! Aêêêêê! Aêêêêê! Aêêêêêê! Aêêêêêêê! Obrigado.